Gigante, que bicho é esse? Que na mata apareceu Foi por causa desse bicho Que o Amazonas se perdeu Levanta-te, boi bonito Levanta as orelhas e vem Se a dona da casa dança As fia dança também Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Meu boi bonito, boi ventania Estrela do norte, estrela do dia Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Meu boi bonito, boi prateado Vem dar um vivo ao cordão encarnado Vem, ei Vá, meu boi Vá, meu boi Vá, meu boi Vá, meu boi Meu boi bonito, boi ventania Estrela do norte, estrela do dia Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Meu boi bonito, boi prateado Vem dar um vivo ao cordão encarnado Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Pumbá, meu boi Gigante, que bicho é esse? Que na mata apareceu Foi por causa desse bicho Que o Amazonas se perdiu Levanta-te, boi bonito Levanta as orelhas e vem Se a dona da casa dança As filhas dançam também E, 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 i Pumbá, meu boi E, e, i Pumbá, meu boi Ei, ei, tu vai, meu boy Ei, ei